Olá, Trendliner! Voltando aqui com o minuto Ada Cardano, estudando aqui no par dólar. Hoje vamos rever tempo gráfico diário, 4 horas e também 1 hora. Antes de iniciar o estudo, já convido a se inscrever aqui no canal, curtir essa publicação e compartilhar para que ela possa chegar cada vez mais a outras pessoas e divulgar o nosso trabalho. Então, vamos para o estudo. Na tela, tempo gráfico diário, o ativo continua com a forte tendência de alta, suporte principal aqui em 1 dólar. Tivemos um movimento muito forte ontem com volume, hoje também já vai passando de 1,40 com forte volume comprador e tem um alvo ali na região de 1,50 dólar, movimentação muito forte na Cardano. Tempo gráfico de 4 horas também tem um movimento de alta. Já teve uma extensão de Fibonacci que bateu o alvo, a gente pode tirar. O suporte no tempo gráfico de 4 horas está na região de 1,20. Então, 1,20 dólar o suporte. Tem suporte aqui em 1 dólar e depois o suporte em 0,88 centavos de dólar. Isso no tempo gráfico de 4 horas. E já olhando o tempo gráfico de 1 hora, também dentro de uma perspectiva de alta, suporte-chave aqui na região de 1,20. Então, a Cardano vem realmente com alta no diário, alta no gráfico de 4 horas e alta também no gráfico de 1 hora. O viés de médio e longo prazo do ativo continua um viés comprador. Então, a relação risco-retorno é muito boa para quem vai operar comprado e bastante complicada para quem quer operar vendendo aqui, tendo em vista que o médio e longo prazo também está em alta. Então, fechamos aqui o estudo por hoje. Se inscreve aqui no canal para receber os próximos vídeos e bons estudos. Se inscreve aqui no canal para receber notificações.